O que é a palavra, deputado Fernando Ferro? Senhor presidente Michel Temer, em nome do qual quero saudar os demais membros da mesa desta casa, nesta sessão solene, senhor ministro Luiz Dulce, em nome do qual quero saudar o corpo de ministros aqui presentes, empresada amiga ex-ministra Dilma Rousseff, senador José Sarney, presidente do Senado brasileiro, ilustre vice-presidente José de Alencar. Senhor presidente, há situações de homenagem nesta casa em que nós todos somos homenageados. Eu acho que essa é uma das tais, o homenageado é o que homenageia. A figura política, humana do José de Alencar é para todos nós brasileiros motivo de muito orgulho, é uma satisfação imensa participar deste momento. O nosso país vive um momento especial de crescimento, de esperança, se insere na comunidade internacional de uma maneira extremamente positiva e isso tem a ver com o comando que nós temos. Os dois brasileiros que conduzem a presidência da República, o presidente Lula e o vice-presidente José de Alencar, expressam exatamente esse sentimento, essa vontade de participar do coração do povo brasileiro, pelas suas origens, pela maneira como se envolveram na política, como atuam como seres humanos, nos dá uma gratificação muito grande por esse momento que vivemos. nós estamos vivendo o período de comemoração dos 50 anos da nossa capital. Aqui muito se falou do grande brasileiro e mineiro Juscelino Kubitschek. Vossa Excelência, José de Alencar é também componente desse grupo de grandes mineiros que a terra das alterosas ofereceu ao Brasil como homens públicos. É muito bom, num momento que muitas vezes os políticos são atacados, são agredidos, muitas vezes com razão, por segmentos da mídia e pela população, saber que Vossa Excelência é um contraponto a este ambiente que tenta se fazer para desqualificar a política. pela sua prática, pela sua vida, pelo seu exemplo, nós que fazemos a vida pública somos muito gratificados e agradecidos, porque nos dá ânimo e força para continuar ao ouvir Vossa Excelência dizer que o único medo que tem é de perder a honra. Isso é muito bonito para quem sabe o significado de participar da vida pública, de oferecer para as nossas novas gerações o exemplo do brasileiro comprometido com o seu tempo, com o seu povo e com sua pátria. Vossa Excelência, sem sombra de dúvida, se constitui uma reserva moral para o nosso povo. Eu não tenho dúvida que nós estamos tendo momentos privilegiados que essa nação trilha no cenário mundial. Nós sabemos, nós do PT particularmente, vivemos um momento curioso, aprendendo com Vossa Excelência daquela desconfiança que surgia na escolha lá pelos ídios de 2002 de Vossa Excelência como vice-candidato. Aquele preconceito que, infelizmente, todos nós, no aprendizado da política, muitas vezes exercitamos. Mas foi a vossa, vosso exemplo, a vossa prática, a vossa condução na política que nos fez torná-lo filiado de honra do nosso partido. Mudando, inclusive, esses conceitos e nos ensinando como se fazer política com tolerância e, acima de tudo, aprendendo com o exemplo da prática e da vida corriqueira e cotidiana. Pelo seu exemplo de homem, de ser humano, de político, de lutador e de guerreiro, é que nós lhe agradecemos. Longa vida, parabéns. Esta casa está homenageada com a presença de Vossa Excelência e esse país tem grande gratidão pelo exemplo de vida e de luta que Vossa Excelência nos dá. Muito obrigado, presidente.